Música Olá, estamos no ar com o jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque A audiência pública discute a violência contra a mulher O projeto de lei estabelece critérios em concursos para pessoas com transtorno de aprendizagem Sessão Solene presta homenagem aos artesãos Na última sessão ordinária da semana, a Assembleia aprovou nove projetos envolvendo diversos assuntos. A repórter Gabriela Zorzal participou dos trabalhos e traz as informações para a gente. Gabriela? Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, nós acompanhamos a aprovação de nove projetos de autoria parlamentar. Eu começo falando sobre a iniciativa do deputado Enivaldo dos Anjos, que proíbe a distribuição de animais vivos como brindes em feiras e também o transporte e exposição de animais em situação de maus tratos. Outro projeto aprovado é do deputado Marcos Bruno e proíbe a exigência de qualquer explicação caso o consumidor escolha não pagar os 10% pelo serviço. O autor conversou com a nossa equipe sobre essa matéria. Quando a pessoa se recusava a pagar os 10%, seja pela qualidade do atendimento, que poderia eventualmente ter sido demorado ou ruim, o comerciante ou o gerente ou o garçom, ele acabava perguntando à pessoa por que você não pagou os 10%. E isso, em alguns casos, poderia causar algum tipo de constrangimento à pessoa que não é obrigada a pagar, a estar efetuando esse pagamento. Então, na verdade, essa lei vai preservar o bom comerciante, aquele que respeita a legislação e que deixa o seu cliente escolher se paga ou não. Outro projeto aprovado estabelece, para quem tem transtornos de aprendizagem, critérios especiais para concursos públicos. Esse candidato, por exemplo, vai poder solicitar uma prova com uma letra maior, vai poder pedir uma sala individual e ainda ter um tempo maior para a realização do concurso e ainda pode contar, se necessário, com o auxílio para a transcrição. Esse projeto é de autoria do deputado Rodrigo Coelho. Todos os projetos aprovados em plenário dependem da confirmação do executivo para virarem, de fato, uma lei estadual. Voltamos ao estúdio. A audiência pública da Comissão de Assistência Social discutiu a violência contra a mulher. Direitos da mulher, uma questão de humanidade. Este foi o tema da audiência pública promovida pela Comissão de Assistência Social, que debateu a violência crescente contra as mulheres. O fortalecimento da rede de proteção social às vítimas de violência foi unânime. Eu acredito que é importante a gente começar a discutir a situação do enfrentamento numa perspectiva não punitivista. Porque a gente tem feito isso até então e agora a gente tem percebido que não é suficiente. Que os números não diminuem, pelo contrário, eles aumentam. E a gente tem que tentar entender o que a gente pode fazer para combater, de fato, e efetivamente, esse tipo de violência. Eu entendo que é importante o fortalecimento de redes, porque nós na delegacia hoje, e eu digo pela delegacia, as delegacias da mulher do Espírito Santo, a gente tem feito um processo de humanização para que seja realmente uma acolhida, não só um registro de uma ocorrência e não mais um número. Então, assim, eu sei que a acolhida está sendo feita, mas a gente precisa que essas mulheres sejam assistidas. E esse é um outro processo. Porque a mulher que se encoraja e busca a delegacia, ela rompe muitas dificuldades. Mas depois que ela registra, para ela chegar até o fim, passar por um processo e realmente desafiar toda a estrutura, que é familiar, que é estrutural, ela precisa estar assistida. E isso envolve também emancipação econômica, então ela precisa trabalhar. Ela precisa ter resgate de autoestima. A subsecretária de Estado de Políticas para Mulheres avalia as iniciativas do Estado na prevenção e no combate à violência contra as capixabas. O governo do Estado do Espírito Santo, através do comprometimento com as políticas públicas para as mulheres, vem desenvolvendo diversas ações que visam fazer o resgate de direitos da mulher capixaba e atuando para ampliar serviços de defesa das mulheres. Nós temos nossas redes de enfrentamento à violência contra a mulher, que são as delegacias de polícia, DEPAM e DEAN, centros de referência a CRAS e CREAS, serviços de saúde, defensoria pública, promotoria de justiça, juiz de direitos da vara de violência da família. O coordenador do programa, que atende vítimas de violência sexual no Espírito Santo, Pavives, relatou a ocorrência de casos de estupro coletivo de mulheres. O programa, ele integra o serviço especializado de atendimento a vítimas de violência sexual, que é uma habilitação do Ministério da Saúde. Esse serviço, ele ocorre, ele deve ocorrer 24 horas, e deve dar acompanhamento psicológico, médico e de assistência social para as vítimas de violência sexual. Isso quer dizer o quê? Que a mulher, se ela foi violentada, sofreu um estupro, ela pode procurar o UCAM a qualquer momento para receber os primeiros atendimentos emergenciais. Mas uma coisa que tem assustado muito, e os dados nacionais também têm apontado para isso, são os casos de estupro coletivo. Geralmente, esses casos, eles têm contornos dramáticos, em que, às vezes, a mulher é amarrada, e vários abusadores estupram durante um longo tempo e tal. E existe, lembra que eu dizia um pouco dessa estruturalidade cultural do patriarcalismo e do machismo no Brasil, e no mundo, de modo geral, mas no Brasil tem uma faceta bem drástica, às vezes você observa, na opinião pública, uma tentativa exasperada de culpar essa mulher, às vezes, que é estuprada por 10, 15 pessoas. Isso é uma coisa, isso por si só já é um dado assustador. Mas os casos que chegam para nós, de sobremaneira, são os mais graves. Então, geralmente, tem múltiplas lesões, ou uma gravidez, ou estupros que ocorreram durante anos, ou contornos em que há uma violência exacerbada, em que a paciente chega num quadro muito complicado. A proponente da audiência avaliou o debate e também convidou as mulheres a participarem da política. Nós precisamos de aumentar esse número de mulheres no parlamento, tanto federal, como estadual e municipal. E para isso você tem que ter coragem, não desista. E venha para junto de todos nós, mulheres, que estamos tentando ampliar esse número de mulheres dentro dos parlamentos. Foi exibido um vídeo com crianças defendendo os direitos das mulheres. Houve ainda um minuto de silêncio, em memória à socióloga e vereadora carioca Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, no dia 14 de março. Mais cedo, durante a sessão ordinária, deputados manifestaram repúdio ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, tudo indica que é um crime de execução. Nós lutamos muito por democracia nesse país. E nós não podemos admitir uma barbárie dessa, onde as pessoas são executadas à bala, porque discordam, porque têm visão diferente. Foram eleitas com um compromisso social de defender minorias, de defender as mulheres negras, de defender os homossexuais, de defender a liberdade de escolhas. E era isso que ela fazia. Ela estava ali na Câmara de Vereadores, representando os eleitores dela, como nessa casa. Nós temos 30 deputados. Cada um representa um segmento da sociedade. E nós não podemos ser abatidos, porque dentro dessa representação, nós contrariamos interesses. Se a gente não se manifestar e não ser solidário à família e à luta contra isso, um dia nós também seremos vítimas da mesma situação. Então, assim, isso é extremamente perigoso e todos nós, principalmente nós, que somos agentes públicos, nós devemos nos manifestar veementemente contra essa situação e alertar muito a população que ela não propague aquilo que ela não tem certeza absoluta e que não tem fundamento. E no caso do Rio de Janeiro, no caso da Marielle Franco, existe uma gravante sobre essa divulgação de notícias falsas e ataques contra a vida, a moralidade, a ética, o trabalho que ela executava, quando você vê uma desembargadora do Estado do Rio de Janeiro contribuindo para propagar coisas falsas e mentirosas sobre ela, quando você vê um deputado federal contribuindo para isso. Então, assim, nós já vivemos um momento tão complicado na sociedade, nós deveríamos estar discutindo e todos unidos, independente de bandeiras ideológicas, o que nós podemos fazer para impedir que pare a violência no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, no Espírito Santo, como impedir que essa escalada da violência continue, é isso que interessa, é atacar os problemas que nos levaram a essa situação. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta rápido. O Jornal Panorama está de volta com informações sobre a reunião da Comissão de Educação. O colegiado discutiu o déficit de bibliotecas e também de bibliotecários nas redes públicas e privadas. Cumprimento da lei que determina prazo até 2020 para que todas as escolas públicas e privadas disponham de bibliotecas. Esse foi o ponto central dos trabalhos do colegiado de educação. Representantes de entidades de classe dos bibliotecários e do curso de biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo participaram da reunião e cobraram também que esses espaços tenham a presença de um profissional da área. O Espírito Santo está, infelizmente, como em muitos lugares do Brasil. Não está pior e nem está melhor. Algumas cidades do Espírito Santo, por exemplo, Vitória, já cumpre, tem um bibliotecário em cada escola, em cada biblioteca escolar, mas nas escolas estaduais, não. Só tem duas bibliotecárias de escolaridade de educação para mais de 500 escolas, salvo engano. Mas é o que nós estamos vendo no Brasil. Faltam só dois anos para o término do prazo que a lei estipula para toda escola ter uma biblioteca escolar como bibliotecário. E a maioria dos municípios e estados ainda está alheia a isso e esperando chegar a 2020 sem ter solução. Mas sentimos uma abertura muito interessante aqui na casa hoje. O Censo Escolar 2016 aponta que ainda é alto o déficit de bibliotecas na rede escolar. Nas escolas da rede pública, apenas 21% contam com esses equipamentos. Na rede privada, o índice é um pouco melhor, 38%. Os bibliotecários defendem esses espaços como importantes para o letramento e para a produção de conhecimento. Uma das propostas apresentadas na reunião do Colegiado de Educação é que a Assembleia formule um projeto para criar o Sistema Estadual de Bibliotecas. A importância do Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares seria no sentido de nós termos os parâmetros estabelecidos para as instalações, a formação adequada dos profissionais. Nós temos o bibliotecário, mas temos pessoas que devem atender, trabalhar junto com os bibliotecários, despertar nos estudantes o gosto pela leitura, o seu desenvolvimento pessoal, para a melhoraria do processo de aprendizagem. As sugestões foram acolhidas pelo Colegiado de Educação, que realizará a nova reunião para voltar a falar sobre o assunto. Propor os próximos passos de maneira executiva e discutindo o ambiente escolar de maneira geral, de maneira global, para que a gente consiga, com os recursos que tem, prover a educação que a gente deseja, atendendo esse pleito que é particular de uma carreira, de um grupo, mas que tem impacto na vida da comunidade escolar de maneira geral. Marcamos uma nova data para o dia 19, onde nós vamos receber aqui as propostas legislativas do grupo que trata dessa temática e também uma apresentação dos parâmetros com a presença desses atores todos que eu disse que são importantes, que tenham uma compreensão mínima. Então, essa é a nossa expectativa, é para isso que nós vamos trabalhar nos próximos meses. O Dia do Artesão, celebrado em 19 de março, foi comemorado com sessão solene na Assembleia Legislativa. Além das entregas de comendas, foram assinados dois protocolos de intenção, com o objetivo de melhorar as vendas e o intercâmbio entre o artesão e a Escola de Serviço Público do Estado. Sessão ao som de chorinho. Assim começou a sessão solene em homenagem ao Dia do Artesão. Além do grupo Choro Acadêmico, estiveram no plenário de Seu Cardoso o vice-governador César Colnago, o deputado federal Givaldo Vieira, a deputada Luzia Toledo, que propôs as homenagens, representantes do governo do Estado, de prefeituras, do SEBRAE e dezenas de artesãos e artesãs. Ao todo, nove pessoas foram homenageadas na Assembleia, com a comenda do mérito do artesão mestre Pichiló. Também houve entrega da comenda Loren Reno, de placas e certificados, a mais de 90 artesãos. Momentos para celebrar a força do artista capixaba. É muito importante, no momento em que nós estamos vivendo, uma falta de emprego imenso nesse país. Essa atitude de cada um, de cada uma que veio aqui hoje e todos que, na verdade, contribuíram para que os nossos artesãos e as nossas artesãs saíssem do anonimato, foi extremamente importante homenagear as associações, homenagear os artesãos mesmos que vieram aqui, homens e mulheres, pessoas que fazem a diferença e que estão trabalhando a economia solidária e estão trabalhando a autonomia de cada um. O vice-governador destacou a importância do artesão para o turismo e para o desenvolvimento da arte e da economia. Ele citou que são mais de 25 mil famílias que vivem do artesanato no Estado. Logo depois do discurso, foram assinados dois protocolos de intenção. Um visando a apresentação e venda de artesanato em uma feira em Cachoeiro, no sul do Estado. Outro com o objetivo de realizar intercâmbio entre a Escola do Serviço Público do Estado e a Federação das Associações de Artesãos do Espírito Santo. A comercialização é o mais importante para o artesão, pois não são muitas as possibilidades de comercialização que temos, então a cada oportunidade nova a gente agarra com unhas e dentes. E a capacitação também não pode ser deixada de lado porque isso vem engrandecer e fortalecer o artesão como pessoa, como produtor e a associação. Para quem foi homenageado, nada mais importante do que ter o trabalho reconhecido e continuar lutando pelo desenvolvimento do artesanato no Estado. Para a gente que é artesão, que às vezes é muito sacrificado a vida inteira, então isso para nós dá uma dignidade, uma autoestima muito boa para o artesão. Eu acho que sempre que acontece isso, cada um sai daqui para os seus municípios, contando uma história diferente do que aconteceu e como foi recebido aqui na Casa de Lei que pertence a nós, o povo. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais informações no site oficial da Assembleia e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho